Olá, boa tarde Eli, boa tarde a todos que acompanham o portal da Assembleia. Olha só, as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão nesses municípios, esses 33 municípios, desenvolvendo ações de assistência às populações atingidas pelas fortes chuvas e também o mapeamento das áreas de riscos. Agora há pouco, o Coronel Célio Roberto, que é o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, nos deu um panorama sobre essa situação que é grave em várias cidades. O Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil Estadual, tem cumprido a determinação do governador Carlos Brandão. Essa determinação, ela consta do comitê gestor que integra órgãos e secretarias do Estado, todas trabalhando para que dê assistência às populações a fim de que elas não sofram danos mais severos. Então, a determinação é mitigar, ou seja, diminuir essa possibilidade de que as pessoas sejam atingidas e até mesmo que nós temos acidentes mais graves. Situação triste, mas ainda bem que o governo do Estado e o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, está prestando essa assistência às vítimas. E olha só também, os dados oficiais da Companhia de Recursos Minerais apontam que em todo o Maranhão existem 370 áreas de risco. 99 delas são consideradas de alto risco. Aqui na capital, a Defesa Civil mapeou 70 áreas de risco e está fazendo o acompanhamento junto a essas famílias atingidas pelas chuvas. E como ainda há previsão de fortes chuvas nessa região, com a elevação do volume dos rios, o alerta continua laranja. Dúvidas sobre como agir nesse momento tão difícil, pedidos de socorro podem ser feitos por meio do telefone 190 do Corpo de Bombeiros e o 199, que é o número de contato com a Defesa Civil. Márcia Carvalho para a TV Assembleia.